Nessa vida a gente precisa mesmo aproveitar as oportunidades que aparecem, não é mesmo? Eu vou conversar um pouquinho com a Terezinha. Terezinha de Carly. É uma moça que há sete anos atrás conseguiu participar de um curso e hoje, gente, ela já garante a renda da casa fazendo coisas deliciosas. Porque é chocolate e outras coisas mais, né Terezinha? É verdade. Como é que foi sua experiência e hoje está acontecendo esse curso aqui e para outras mulheres terem oportunidade também, como é que é a sua? Vamos começar fazendo a matéria explicando para o pessoal de casa e também para outras mulheres, encorajando elas que é possível. É, como ela disse, né, há sete anos atrás eu fiz o curso, uma oportunidade que a Rondônia Embalagem promoveu e eu fiz com intenção de curiosidade. Mas essa curiosidade foi além, porque através desse curso eu aprendi a fabricar bombons, né, e hoje eu trabalho com bombons, bolo, salgado, mousse, que é a minha renda familiar, meu e de meu esposo. Todo mundo, você colocou todo mundo trabalhar na sua casa? Coloquei. Inclusive minhas crianças eram pequenas, hoje estão adolescentes e me ajudam. Essa oportunidade já acontece várias vezes também, a Rondônia Embalagem já faz isso? Já, a gente já tem uma parceria com a empresa, né, da marca Harold. Então, assim, a cada dois meses, três meses, a gente está sempre promovendo esse curso, juntamente, né, com o pessoal, com a equipe da Harold. Aí vem a professora para ministrar o curso. E, assim, tem dado um resultado bom, a gente tem gostado muito, o pessoal tem, né, falando que dá resultado mesmo. Então, é isso aí, a gente está aí para melhorar cada vez mais e fazer o melhor para o pessoal. E que está fazendo um bolo aqui, ensinando hoje uma torta. Eu acho que é torta. Hein, vou te pegar um pouquinho aqui. É torta, é bolo, como é que é? É, a gente está fazendo uma torta de chocolate, a gente está fazendo maçã do amor diferente, que ela é caramelizada tradicionalmente, e depois a gente vai jogar chocolate, chocolate granulado, trufa de milho verde, que tudo é levando o tema junino, né. Trufa de milho verde, trufa afrodisíaca de abacaxi, que ela vai uma bebidinha destilada, né, bem gostosa. E também tem a trufa de paçoquinha, tudo no tema junino. Oportunidade para as donas de casa aumentarem a renda também. Com certeza. Todo mundo vai sair daqui com a expectativa de colocar uma plaquinha e começar um negócio também. Ai, que bacana. Então, eu quero mostrar para você isso, olha. E a senhora, o que está curtindo aí? Esse curso já faz ou é a primeira vez? Primeira vez. Ah, e aí? Me conta. Eu vou falar. Aprendendo a mexer com chocolate. Nossa, só o cheiro, hein? Muito bom. Olha, trabalhar com chocolate, fica lindo pra caramba o produto final. Aí é só garantir a venda. Só garantir. Porque todo mundo gosta de chocolate. Verdade. Então é isso. É mais um curso de capacitação aqui em Cacoal.